Ainda estamos longe de um acordo comercial, Mercosul, União Europeia, o que mais pesou contra, França ou Paraguai? Sem dúvida a França, com todo respeito ao Paraguai, a França tem um peso muito maior para segurar um acordo desse tipo. Agora, eu particularmente sempre tive muita dúvida sobre se esse acordo ocorreria. Por quê? Porque as diferenças são muito grandes. Primeiro, havia uma intenção de um acordo muito amplo, mexendo com economias ou com questões muito importantes, particularmente para economias europeias, como a França, por exemplo, e os seus subsídios da agricultura, que impedem que ela abra a porta para a importação de bens, que possa concorrer com seus produtores. Então, você, num determinado momento, tinha até alguma chance de ocorrer, porque estavam na moda no mundo acordos multilaterais. Então, nos anos 90, 2000, início, alguma coisa, todo mundo acreditava que o mundo seria dividido em grandes blocos e esses blocos é que se rivalizariam e tratariam de questões comerciais. Isso passou a ter uma nova visão. Então, um acordo muito amplo foi rechaçado pelas individualidades desses países e pela mudança das relações comerciais. A guerra da Ucrânia também colocou uma série de questões importantes que deixam essa solução para trás. Mas, sendo mais que o Brasil, no governo passado brasileiro, aí, então, o governo brasileiro não tinha nenhuma intenção de que isso acontecesse. Então, acho difícil que o acordo venha a ocorrer, talvez porque a diplomacia nunca fecha a porta, né? Sempre diz que algo acontecerá novamente. Pode ser que, eventualmente, ocorra determinados arranjos menos amplos, menos ambiciosos e que cheire alguma coisa de quebra de barreiras comerciais ou facilidade de trocas comerciais. Wilson, o ministro Fernando Haddad acertou cancelar aí da reunião do Mercosul para focar na agenda do Congresso? Nós temos assuntos mais importantes para resolver nesse momento? Eu acho que sim. Ele realmente tem desafios muito grandes e, cá para nós, eu acho que a presença dele não ia resolver muito. O João colocou bem, essa rivalidade histórica entre os blocos só vai se acentuar. E é incrível isso porque essa dissensão interna no Mercosul, com isso a Europa está mais ou menos entregando de bandeja o mercado para a China. Só para você ter uma ideia, a China já é a segunda maior vendedora de carros no Brasil, o que é uma coisa absolutamente surpreendente. Em pouco tempo, a China já assumiu o segundo lugar e, certamente, vai assumir a liderança. Ou seja, quando o mercado como o europeu hesita em fazer o acordo com o Mercosul, está abrindo espaço para grandes concorrentes, principalmente a China. E, claro que isso, também como o João falou, basicamente o nó da questão é a França, porque a França tem uma agricultura de muita qualidade, mas não tem escala. Então, isso, internamente, o Macron não tem como justificar para o agronegócio francês, que vai fazer um acordo com concorrentes muito mais poderosos em termos de agronegócio do que o mercado interno francês.